Música Maluxira, cadatina Lima, Timor-Leste, realiza a eleição geral, neberretam observação, o si observador nacional, no internacional. Batina, né, uma creda católica, Mosh, prepara-o no observador na Incienulo, rodeo-observa evento democrático, né. Turmai, Ita, acompanha a declaração completa, o si diretor executivo, Comissão Nacional de Justiça no Paz e Integridade, criação, Padre Júlio Crispim, e a segmento 7 minutos, edição, o Rincalan. História, lá ralo, lá for desenvolvimento. Emoção pessoal, lá for vantagem para desenvolvimento. Foi vantagem para desenvolvimento, para um programa de desenvolvimento nacional. Não é bem, mas o partido síria e de ida tem que elaborar. E faz parte do povo ida-né, faz parte do eleitor síria. Ida-né, mas o Itaacara. Mas que, agora, dá um neném, ataques pessoais, ataques entre partidos, e a... vai alontar mais o partido, sai, fala esse partido, vai, fala o partido síria. E é lá, âmbito, preparação, ninian. E tá reemcatat com a tempo de campanha, né. O partido político síria apresenta programa. E o programa de Anemagá sai matéria determinante para voto cidadão e nem e voto de nenhuma católoga implementa programa neba tina limanhã da barra tina no rua no luna e na rua no luna e até que vai história história tem em tabela lua história não é importante e da até que vai figura nacional cira e da respeita e da continua a domicíria vai ver ele é importante para a governação no desenvolvimento né né programa de desenvolvimento nacional fosse setor e daí da nebema a partir do ciro apresenta e agricultura sempre apresenta programa dia clio ea pesca sempre apresenta programa de equilíbrio gira nema que a loja de sai materia vai dan vai dan ide ele luta fala ita ea tina lima nene ita ela fase transição vida transição com a base de dania ita nesse setor petrolífero você vai undem agora la produção a nero netina lima turma in ita heinita no som se fundo petrolífero o som se produção petrolífero selo que se dá mais então e a ambito idade transição e da ne ne que se produção baiúndang ninian bat a bambairo batou a produção de grita san rai ninian e a usareita no osam fundo petrolífero neve maria e osangida nene se ita usa latene ita sei halo mate ita ninia economia se ita usa atene ita usa ita sei bela aguenta batem punar o tamane amaca programa né importante ato saída macha atu halone e halone la os de tato for retorno de financeiro os anna e me vita cura e tenei os anna e fila file vaca isa estada me viu se saíram a causa nebel fila e danita precisa programa partido politico cira posta e hana plano e dani ifang e dani se ita ita dani amihal e dani amishal e dani amishal e dani amishal e dani né e dani amishal e tenei amishal e tenei problema e neve se partire da nema pronto de angada ami pronto atubele fo osamba orçament geral do estado tinantina 50% a irene e dani amishal e partire de ma pronto atonei idanei mette vota mas tingarelai jata quali a ditareng eh ah e dani tinga tensa dirian eh da la ruma mosera atumana ande voto pronto sirak quali arbiru de toba eneba pronto ikus maia nei doi tira nem dolari da siratamba confrestata até asa etan maya nega neve sita sancerne idanei tenei sita sangreal nebem hau boludei sita sang transitori entre minane bema kak e ita se ita alha saiona hinto minane bema kak e tese a saio e osang ita helade tono fundo petrolei papapel observadoru macreda niniane observadores macreda niniane ato fortidete facto zet a het ene facto zet depois eta canaliza bar oron siranbem selo nebem competente liu pa polícia ou bar oron eleitoral siran nivel município ato harrisasane hamutu ato belhamate problema ne ato ne tenei proxesso ne belelau diak nafati alteração leine importante ato for maior participação bai tenei cidadan gire eleção e mudança danene avarei vantagem dia ba participação e ato aumenta taça participação e ato emalubu ato batirane bema kala com ninia ninia participação por razões de distância localização bai tenei siravele siravele participa nebe iranê bua diak e terein gata molokato ato posesso hau ne leine beli promulga ona e beletama en vigor cedo liu diak liu ato ito hotu bel hatenei ea tenei vantazen balum bai tenei proxesso eleitoral tenei tenei vantazen e desvantazen ser tambanei maka liu na hoxe proxesso lubu guatira agora reindeitia ea nivel ea nivel parlamento ea nivel presidente ninian se for tecnicamente maka prejudica sito sambalo a wanoi ea discussão e a wanoi hadia ma be contona e ne ba desvantazen ser bai tenei 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 gata e minimo a ordine gata que ni a perfeita que da zona lá bel e reduz a sito sambalo nebe maga durante né cria ela prejuízo vai ita ni minha participação eleitoral hai telespectadores ato he dan informação náctuais no factuais que talua inscreva nao hanehan butao notificação ou difo komentari nao faietuta nao media selo ae 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 ae